Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes E eu tô aqui pra mais um vídeo, mano, a gente tá sendo invadido A gente tá sendo invadido aqui, ó Eu sei que foi um aviso, eu vou morrer, socorro Socorro, eu vou morrer, mano Eu vou morrer, ai meu Deus, o Hiro tá A ficar, mano Ai meu Deus, mano, estamos sendo invadidos O Hiro vai ficar, mano, cê é louco, cadê, mano Cadê? Pode vir, ali ó Lá no canto, lá no canto, família, aqui no canto, mano Gente, deixa muito like Eu vou morrer, eu vou morrer Cara, eu preciso de uma arma boa, mano Cê é louco, não tem nem... Caraca, mano, peraí Espalhar umas tochas pra cá, né, mano O Hiro tá a ficar, mano Cadê o invasor restante, mano? Do nada ele sumiu, gente Tô quietão aqui, hein Pô, sumiu legal, né Cadê esse... Ali, ó, achei Abre aí, fio Ele entrou dentro da caçada do Gusta, mano Abre a casa, Gusta Abre a casa, fio Abre a casa, ele vai morrer, mano Ele vai... Ele morreu Abre a casa Caracoles Como é possível? Ih, que isso, mano? Que isso? Que que foi isso? Mano, o que que foi isso? A gente pegou na sacanagem Broderage Na broderage, galera Meu Deus, mano Meu Deus, mano Corre Caraca, mano Meu Deus Hiro, boa Caraca, mano Que dificuldade Mas enfim, galera Essa foi a parte do vídeo aqui Que eu gravei e tal Mas enfim, mano Pillard conseguiu matar O Hiro foi o herói da vila Então Vitória, mano Vitória aqui, ó Vitória todo mundo aqui, ó Enfim, gente Deixa teu like Valeu, falou E fui